Olá, tudo bem? Trompetista, seja muito bem-vindo, fique à vontade, fique comigo até o final que vocês vão ver os exercícios que a gente costuma colocar aqui no Sem Enrolação. Hoje nós vamos falar sobre notas pedais. Muitos alunos e até inscritos do canal têm pedido para que eu colocasse mais exercícios de trompete. A gente sabe que existe uma gama enorme de exercícios de trompete, mas às vezes falta uma orientação, nem todo mundo tem uma orientação de um professor. Então eu vou colocar aqui para vocês exercícios que possam auxiliar na construção da embocadura, tá certo? Então notas pedais são muito, é um exercício muito importante para o seu crescimento no instrumento. Para você que é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, tudo bem? Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez, não deixe de dar aquele like, que realmente tem ajudado muito o nosso conteúdo a alcançar outros trompetistas que estão começando nessa jornada, tá certo? Então o que são notas pedais? Notas pedais são notas que estão abaixo do registro do trompete. No trompete existe um registro natural de notas, tá? E dá a nota mais grave, que é o fácil esterido grave, até a mais aguda, né? Naturalmente, a nota mais grave é essa aqui, é o fácil esterido grave com os três pistos, é assim. Essa é a nota mais grave no trompete, naturalmente. Abaixo dessa nota, a gente precisa de um certo esforço a mais para poder tirar. E para que serve isso, se não está dentro do registro do trompete? Bom, quando nós fazemos exercícios, pedais que estão abaixo desse registro, nós costumamos a fazer vibrações maiores no instrumento, tá? E esse tipo de vibração que a gente costuma fazer, existe um pouco mais do lado inferior, e às vezes a gente faz um movimento aqui com a mandíbula, fazendo um pequeno movimento para frente. Isso vai fazer com que a gente tenha melhor ressonância, uma melhor vibração dos lábios, quando formos para a região média e aguda, tá certo? Mas é um exercício que está na minha rotina já há muito tempo, e também faz parte da rotina de muitos trompetistas. Eu recomendo fortemente isso, tá certo? Então, para a gente começar a fazer isso, a gente precisa ter sempre a noção da referência da nota. Não pode esquecer, precisamos ter referência da nota. Então, a primeira nota pedal é um fá, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma nota fá na região média, que é isso aqui. E vamos fazê-la a oitava abaixo. Então, como é que seria mais ou menos? Este fá aqui, muitos têm dificuldade de fazer esse fá com o pisto 1, como é feito na região média. Então, vários professores, vários educadores, recomendo inicialmente fazer um fá apertando os três pistos. É como se estivéssemos fazendo o chamado bend, né? Então, apertando os três pistos. É também um recurso para podermos começar a trabalhar essa região mais grave, que é a região pedal. Então, ficaria assim. E quanto tempo eu devo fazer nota pedal? Bom, o ideal é que se você tem uma rotina de estudos de aproximadamente uma hora, o ideal é que você faça, na sua rotina de estudos, aproximadamente cinco minutos de notas pedais. Então, nós vamos fazer aqui, vou colocar aqui o metrô em 60 batimentos por minuto, e nós vamos descer de meio tom, de meio e meio tom, até chegar no dó 2, tá certo? Que é um dó 2 pedal. Ou até mais baixo. Vamos ver. Se você está começando agora, se não conseguir, não tem problema. É só pegar o som que eu vou fazer e tentar fazer comigo a mesma sonoridade, tá bom? Respira bem. Um, dois, fá, três. Um, dois, fá, três. Fizemos um fá para fazer a nossa esquenta, a nossa aquece. Vamos para o mi, tá bom? Pegamos o mi, a oitava acima com uma referência. Um, dois, três. Uma observação. Para você que esteja tendo dificuldade agora, nesse exato momento, se você, dependendo da inclinação do seu trompete, pode ser que esteja mais difícil. Alguns talvez estejam com a inclinação com o trompete um pouquinho para baixo. Se você tiver dificuldade, faz uma pequena inclinação com o trompete para cima. A gente chama essa inclinação um pouquinho para cima de inclinação pivô, tá certo? Então, seria como se nós tivéssemos uma pequena inclinação. Não encostar, na verdade, o intuito não é encostar o queixo, tá? Para não obstruir a passagem do ar. Vamos para o mi? Um, 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 dois, três. Conseguiu fazer o mi? Conseguiu? Bacana. Se não conseguiu, não desiste. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Vamos para o mi bemol agora. Vamos pegar o mi bemol oitavo acima e faremos oitavo abaixo. Mi bemol pedal, tá certo? Três e... Muito importante. À medida que nós estamos chegando para as notas mais graves, vai precisar de muito mais ar de vocês. Então, vocês precisam ter em mente. Respira bem e solta o ar como se estivesse soltando um bafo quente, um ar bem quente. Outra coisa que pode acontecer é a questão da afinação, haver pequenas variações. Às vezes acontece de estar com a questão do abdômen um pouco tenso. Mantenha-se relaxado, para quando estiver soltando um ar, seja o mais suave e o mais natural possível, tá certo? Vamos então, mais uma vez, mi bemol, pedal. Dois, três. Conseguiram? Vamos para o ré. Ré oitavo acima e oitavo abaixo. Dois. Não esqueça de abrir a bomba de afinação do terceiro pistão. Mais uma vez. Ré bemol. Ré. Ré pedal. Dois. Três. 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 O interessante é que você mantenha a tranquilidade, se concentra no som e mantenha o ar constante, tá certo? O intuito é você manter o controle do fluxo do ar, vibração do lábio, bem suave e ar constante. Vamos para o ré bemol, pistão um, dois e três, que é o dó sustenito, tá certo? Não esqueça de abrir a bomba de terceira afinação do terceiro pistão. Essa região perde muito mais ar. Então respira bem. Dois. Três. Tá bom por aqui? Vamos agora para o dó natural, o dó pedal. Esse dó pedal costuma ser mais difícil ainda. Então muitos utilizam também o dó sustenido, a posição do dó sustenido, para fazer esse dó pedal. Fazendo apenas um bend, que é uma, como se fosse a intuação, um semitom baixo. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer oitava acima. É como se fosse um dó sustenido, dó natural. Só que eu vou fazer agora oitava abaixo, que é o pedal. Isso é para quem está começando a fazer o pedal, o dó pedal, tá certo? Alguns possuem facilidade, então nesse caso, a vibração, ao invés de acontecer muito acima, vai acontecer também bastante no lado de baixo. É necessário que o lado de baixo esteja mais livre ainda para poder fazer isso. Se eu quiser fazer, compite o solto. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Dó pedal. Eu particularmente gosto muito de fazer esse dó. Com o tempo ele foi abrindo, né? Agora ele ficou bem mais aberto. Mas no começo foi bem complicado, até eu pegar o jeito. Eu tenho que imaginar realmente, como se eu estivesse fazendo um ó, ó, com a mandíbula um pouquinho para frente. Ó. E é como se eu estivesse soprando assim, ó. Naturalmente, se eu fosse oitava acima, eu faria. Ou seja, no pedal, é o queixo, ele avança um pouquinho para dar mais espaço para que o lábio inferior vibre mais em relação ao de cima, tá certo? E a partir daí eu consegui todas as notas de baixo também vão precisar muito mais do lado inferior. Vamos para o si agora. Três. Pode perceber que a inclinação do trompete, ele acabou ficando, ó. Eu fiz um pequeno movimento de cabeça para baixo e a inclinação acabou ficando um pouquinho mais para cima. Por que que eu faço isso? Porque no meu caso, a minha arcada dentária, o meu dente superior, ele é um pouquinho mais avançado em relação ao inferior. Então, para eu compensar isso, eu preciso avançar como se eu estivesse avançando a arcada inferior. Com isso, eu faço esse movimento do queixo. E aí eu consigo ter mais a parte do lábio inferior mais sobressalente em relação ao superior e ajuda muito na questão da nota pedal. Si bemol. Vamos para o si bemol? Um. Dois. Três. E. 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 Vamos para o lá. Pisto dois. Falhou um pouquinho aqui no começo. Porque quando eu vou emitir o som, eu costumo fazer um tchau, tchau. Ponta da língua, não. Ponta da língua, não. Eu boto a ponta da língua embaixo e eu pronuncio como se fosse um tchau com um e da língua. Tchau. Tchau. E mantenho a língua bem rebaixada. Tchau. 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 Tá certo? Lá bemol. Tenta pegar o mesmo som. Tenta acompanhar ele. Qualquer coisa você volta um pouquinho. Vamos para o sol agora. Dois. Três. Respira. 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 Faltou ar. Respira em pouco. Vamos para o fácil estermilo grave, que é o último som do trompete naturalmente, falando, do registro. E fazemos o oitavo abaixo. Dois. Três. 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 Acontece de ficar bem relaxado. Tá vendo? Esse movimento que nós fazemos, que a gente chama de pedal, ajuda muito na vibração dos lábios, ajuda muito na embocadura. E a questão dos harmônicos também, com o passar do tempo, você vai melhorando a questão dos harmônicos, que isso ajuda muito a questão da sua sonoridade na hora que você for fazer um solo, por exemplo. Tá certo? Espero que tenham gostado. É apenas uma introdução sobre nossos pedais. Se gostou, não esquece de dar esse like aí e, com certeza, ajudar outros que estão começando nessa jornada do trompete a evoluir cada vez mais. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.